Música Repetindo o que outros acusados já fizeram no Congresso, o bicheiro Carlinhos Cachoeira ficou calado diante da CPI que investiga as ligações dele com políticos e empresários. A conduta do principal suspeito de conduzir um esquema de corrupção em vários níveis enfureceu parte dos parlamentares da CPI que pretende quebrar o sigilo da empreiteira Delta. A principal empresa envolvida com o bicheiro. Duas horas e meia de sessão, mais de 40 perguntas e... Estamos aqui perguntando para uma múmia, eu não vou ficar aqui dando ouro para bandido. Chefe de quadrilha ali sentado com essa cara cínica como se nada tivesse acontecendo no mundo. O que estamos aqui a fazer diante de um marginal que sai da papuda e chega até aqui e mantém-se com a arrogância dos livres. Reações ao silêncio de Carlinhos Cachoeira, que orientado por advogados, disse que só vai falar no futuro. Somente depois da audiência que nós vamos ter no juiz, que se porventura achar que eu deva contribuir, pode me chamar que eu virei para falar. Não adiantou insistir. Não falarei nada aqui. O líder do PPS devolveu com ironia. Senhor presidente, em homenagem ao Dia Mundial da Biodiversidade, deixaram a pergunta final, perguntando ao senhor Carlos Augusto que bicho vai dar hoje. Também chamou a atenção o esquema de segurança montado para o depoimento que não houve. Sem algemas, o bicheiro foi escoltado do complexo da papuda, onde está preso, até o Congresso. Um grupo de advogados e a mulher dele acompanharam a sessão. No depoimento, sem revelações, Carlinhos Cachoeira só não conseguiu esconder mesmo, foi o nervosismo. Ao final da sessão, o relator da CPI, deputado Odair Cunha, admitiu pela primeira vez que a Delta pode ser investigada também nacionalmente, e não só na região centro-oeste. Segundo a Polícia Federal, a construtora abasteceu o caixa de empresas de fachada da quadrilha de Cachoeira. Odair Cunha afirmou que o ex-diretor da Delta na região centro-oeste movimentou as contas da matriz da empresa. As contas da Delta Nacional, movimentadas pelo seu Cláudio Abreu, foram instrumentos de transferência de dinheiro para empresas laranja ou empresas ligadas à organização criminosa. Esse é um indício forte. Boa noite para você aí em Brasília, Heraldo Pereira. Heraldo, vista daqui de longe de São Paulo, a CPI parece estar imbicando num caminho difícil. Se ela não investiga, é péssimo para a imagem dos políticos. Agora, quebra o sigilo nacional da Delta, investiga a fundo, ameaça ficar pior ainda. A hora realmente é delicada. Boa noite, William e Cristiane. Muito boa noite a você que, com a sua audiência, é sinal de prestígio para o Jornal da Globo. A CPI está numa encruzilhada. Polícia Federal e Ministério Público têm investigações muito mais abrangentes e muito avançadas. No ambiente político, a questão partidária dificulta um trabalho desse porte. Aspectos como quebra de sigilos dos envolvidos, tão debatidos entre os parlamentares, já podem até ter sido decididos pela Justiça. E na CPI, ainda se insiste no assunto. Veja no Pinha Fogo. O que será que estão pensando agora os integrantes da oposição e do governo na CPI, a partir desse depoimento de Cachoeira, que praticamente não houve? Para mim, a CPI está na UTI. Ela tem que investigar quais foram os tentáculos políticos dessa organização que permitiam com que ela funcionasse. Na minha opinião, esses tentáculos políticos estão no estado de Goiás. Eu sou o autor do requerimento de convocação do governador Marconi Perillo a seu pedido. E estendo ao deputado Paulo Teixeira o desafio. Vamos trazer o governador Agnello Queiroz, do PT. Não aparece qualquer envolvimento dele com o senhor Carlos Cachoeira. Se a gente não quebrar o sigilo da Delta no aspecto nacional, nós não poderemos identificar outras empresas laranjas envolvidas em doações ocultas de campanha e corrupção. A Delta já está com o seu sigilo quebrado aqui no Centro-Oeste. E se tiver em outros estados de envolvimento, terá também o sigilo quebrado. Para que lado vai essa CPI? Se não investigar todos os governadores, o do meu partido e o do seu partido, nós vamos passar recibo para a opinião pública brasileira que estamos assando uma pizza aqui no Congresso Nacional. O foco da organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira conduz inexoravelmente ao governo de Goiás e alguns políticos da oposição. Heraldo, depois do que a gente viu, mas não ouviu hoje, quem é que vai sentar lá na CPI e produzir prova contra si mesmo? Acho que ninguém viu, Cristiane. Por mais que haja esta previsão no direito criminal, para que o acusado não tenha de produzir provas contra ele mesmo, em muitas outras CPIs a história era diferente. Talvez porque a investigação estava sendo construída dentro da própria comissão. Alguns acabavam deixando escapar, escorregavam, com cachoeira foi diferente. E outros integrantes do esquema têm o mapa do caminho. Entrar mudo e sair calado pode virar moda. Heraldo Pereira, de Brasília, para o Jornal da Globo. Jogo rápido com Carlos Cachoeira e sua estratégia de defesa. O meu constituído, o Waterfall, bambino meu, Cachoeira, meu garoto, disse que, seguindo o conselho da sua defesa, usará o seu direito de ficar calado. E disse também que quer que vocês vão para... Não, Waterfall, não fala isso, que eles são políticos, deputados, senadores, a gente é perigosa. Fique quietinho aí, em silêncio, e daqui a pouco a gente volta. O governo reduziu a previsão de crescimento do PIB brasileiro para este ano. A recuperação da economia está lenta, mesmo após seis meses de estímulos diversos. Chegaram a Brasília as preocupações com os efeitos da crise na Europa. O ministro da Fazenda agora diz que a economia cresce menos este ano, em vez de 4,5%, 4%. Mais do que a projeção do mercado, que é de só 3%. Janeiro, fevereiro e março não foram bons meses. Abril também não foi, mas março nós já temos uma resposta mais positiva. E todas aquelas medidas que foram tomadas ao longo do tempo, elas já vão surtindo efeito. De agosto do ano passado para cá, o governo já cortou juros, reduziu impostos sobre operações financeiras, baixou os impostos de investimentos e folha de pagamento, aumentou impostos de importados, liberou dinheiro para programas de financiamento e iniciou com os bancos públicos uma redução nas taxas de juros. Com a última medida de incentivo ao consumo, o governo mirou nas concessionárias. A queda do IPI pode derrubar em até 10% o preço dos automóveis e reduzir os estoques das montadoras. A fórmula deu certo em 2009, mas o cenário agora é outro. As famílias estão muito endividadas. Em 2009, 32% do orçamento das famílias estava comprometido com dívidas. No começo deste ano, já são 43%. Ao longo deste ano, o mercado de crédito ficou travado. Ele ficou travado porque a inadimplência vem subindo e inadimplência é uma preocupação para consumidores, banqueiros, para todo mundo. Este outro economista acredita que o governo pode usar outras armas. O governo está incentivando a aquisição de automóveis por todos os brasileiros. Mas existe a infraestrutura para acolher esses automóveis? Certamente não. Se nós quisermos pensar numa sustentabilidade desse crescimento ao longo de 5, 10 anos, é necessário atacar esses outros problemas que o Brasil tem, como falta de infraestrutura, por exemplo. Vamos conversar agora com o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Boa noite, Sardenberg. É difícil se liberar da impressão que o governo vai de uma improvisação para outra. E que essa última foi causada talvez por aquelas imagens espetaculares, os pátios das montadoras repletos de veículos não vendidos. Boa noite, William. Boa noite, Cris. E as imagens das montadoras estão refletidas aqui, nesse gráfico, que é muito expressivo, que mostra os estoques de automóveis. Aqui é dias de venda. Reparem aqui, chegou aqui nesse pico, são 43 dias de estoques nas concessionárias e nas montadoras, o que é muito, muito elevado. O ideal seria esse nível aqui dos 30 pontos. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque, olha, primeiro, a inadimplência em veículos. Isso aqui é prestações em atraso por mais de 90 dias. Portanto, é efetivamente atrasado. Repare, sai de 2% para 5,6%. Quer dizer, a inadimplência mais do que dobrou nesse período. E, finalmente, nós temos aqui esse outro dado, que é a consequência dessa inadimplência, que é o crédito. Olha como desabou o crédito para veículos. Esse piso aqui, isso aqui é dezembro do ano passado, deu uma recuperada, mas parou aqui. Então, você veja, o crédito foi muito fácil, era aquela compra sem entrada, 60 meses e tal. O pessoal foi às compras... Já se encheu de carro novo, vai comprar mais carro novo como? Pois é, exatamente. E as famílias já estão endividadas. Por isso que o crédito caiu. Então, o que o governo está fazendo? Mais do mesmo. Quer dizer, ele vai lá de novo e tenta fazer com que as famílias voltem às compras. E essa é uma situação já bem diferente e mais difícil, né? É, Sarnemberg, o número importante que saiu hoje foi sobre o aumento da arrecadação de impostos. É recorde, em cima de recorde, mais um recorde em abril. Nunca se arrecadou tanto para um mês de abril. Pois é, Cris. Esse é um ponto importante, porque você veja, né? O governo, ele vive falando em desoneração. Que desonerou o imposto, que desonerou o imposto para estimular a economia e tal, não sei o quê. Aí sai a arrecadação no mês de abril. Então, você pega janeiro, abril desse ano, né? É 6,3% maior do que janeiro, abril do ano passado em termos reais, já descontada a inflação. Então, governos que desonerou para caramba. A economia não cresceu nada nesse período. E a arrecadação de impostos cresce. Quer dizer, nós temos aqui um problema estrutural na economia brasileira, que a atividade produtiva toda, o consumo, o investimento, todo ele acaba tendo uma carga tributária muito elevada. O governo se desonera aqui, mas aparece outro imposto por ali. E é isso que está claramente acontecendo. E é isso que tem que acontecer. Uma redução geral de impostos. Não neste ou naquele setor. Sarnemberg, obrigado. Boa noite para você. Foi a revista Foreign Affairs que publicou o artigo Apostando contra o Brasil, do economista Ruxir Sharma, do Banco de Investimentos Morgan Stanley. O momento mágico do Brasil acabou, sentenciou o autor. Para ele, o crescimento do Brasil depende do preço das matérias-primas, que entrou em queda. Se o Brasil não diversificar, ele adverte. Vai cair também. O artigo teve grande repercussão, levando a revista Economist, sob o título O que anda errado no Brasil, a registrar uma reversão de expectativas dos investidores internacionais em relação à performance da economia brasileira. Mas, segundo um dos analistas ouvidos pela Economist, a visão que predomina não é tão radical quanto a de Ruxir Sharma. Em vez de apostar contra, os investidores ainda estariam apostando a favor, mas de maneira seletiva. O economista Marcelo Salomon, diretor de Estratégia Econômica para a América Latina do Banco Barclays, diz que, de fato, está havendo uma inversão de expectativas. Olha, eu acho que o brilho do Brasil está diminuindo um pouco, sim. O processo de retomada de atividade econômica no Brasil está sendo mais suave, mais moderado do que o mercado imaginava. E isso tira um pouco do apetite do investidor estrangeiro. O economista Tony Volpon, diretor executivo do Banco Nomura, concorda que houve uma mudança de humor dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil. Está ocorrendo um certo questionamento sobre qual será o modelo de crescimento no Brasil nos próximos anos. Há um sentimento que o modelo dos últimos dez anos, que foi fortemente focado em consumo e crédito, chegou ao seu limite. E há um questionamento sobre o que vai gerar crescimento no Brasil nos próximos anos. As duas publicações enfatizaram que investimentos em infraestrutura e educação são fundamentais para garantir o crescimento brasileiro para além da euforia com as commodities. O Brasil não consegue se livrar da herança portuguesa. Tudo continua como na colônia. Terrível dependência do Estado sem grana para investir ou para estimular o crescimento empresarial. Depois que a velha esquerda requentou a velha direita na mais perversa aliança de nossa história, tudo que o plano real tinha conseguido entrou em marcha ré. Ninguém pode mexer nem nas cumbucas dos atrasados feudais da direita, nem nas boquinhas de sindicalistas e pelegos. Nós sustentamos um Estado inchado e falido, pagando os maiores impostos do mundo. E de uma balança entre o mundo de Lula e o mundo de Sarney, de mãos dadas, estatização ou liberalismo? Tudo bem, comissão da verdade, CPIs, mas a grande verdade seria explicar à população por que o país não consegue mexer no essencial, como infraestrutura, educação, cortar despesas públicas inúteis, privatizar antros de ladrões nas estatais, reformar previdência e tributos? O problema do país não é a corrupção, é o patrimonialismo secular que a produz. Este é o verdadeiro escândalo que ninguém vê. Mas o mundo está vendo, menos nós. Eles dizem, o Brasil se ergueu exportando matéria-prima e vai cair quando elas caírem. Você vai ver ainda nessa edição, Corinthians, Vasco, Fluminense, quem vai passar para a semifinal da Libertadores? E já no próximo bloco, greve de metroviários em São Paulo. E a rodovia federal que foi inundada pela cheia dos rios no Amazonas? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti